Moço de fora, sonhei, e que sonho eu sonhei, e aí eu era alegre, alegre e tão feliz. É que eu tinha no peito meu, adormecido, um ser moço, belo e louro, e que um dia eu tanto amei. Era um anjo lindo, por mim, tão querido, mas, mesmo em sonho, o que sentia era um amor fingido. Não me amava as deveras, acordei em pranto desse sonhar, é que surgia um vulto, e ela, sorridente e cantante, com ele fugia. E dizia, moço de fora, eu sou tua amante, venho, vamos de tudo fugindo e de todos sorrindo. Ele, com a mão presa na dela, disse com um sorriso zombador, e teu velho amor, dono do teu coração? Ele acarcalhou e falou, que morra na solidão.